Presidente da República toca assunto NEM e abertura a sessão legislativa da RUAG e Parlamento Nacional. Presidente da República, Zé Ramos Horta, segundo a NEM, ao abertura a sessão legislativa da RUAG e a legislatura da NEM e a Parlamento Nacional, a fã em deputado do Sira Recesso durante fulantolo, no seu serviço a mútuo com o Parlamento Nacional, o de Bele Presta, serviço de Aglio Bapov. E o discurso da Ramos Horta destaca assunto NEM e a Nessan, a metem instituição democrática o Sira, desenvolvimento econômico sustentável, integração regional no internacional, coerção social no ramete em rede comunidade, promoção da paz no segurança, no diálogo com a sociedade civil. No limiar deste novo ciclo legislativo, gostaria de destacar alguns pontos cruciais que deveriam orientar o nosso trabalho conjunto. Só leio os títulos, porque senão seria muito longo. Um, fortalecimento das instituições democráticas. Dois, desenvolvimento econômico sustentável. Três, integração regional e internacional. Quatro, coesão e reforço do tecido comunitário. Cinco, promoção da paz e segurança. Seis, diálogo permanente com a sociedade civil. Excelências, a terminar, a nossa história é uma história de superação, coragem, determinação. Continuaremos a caminhar juntos, firmes no propósito de construir uma nação próspera, justa e solidária. O nosso povo merece o nosso melhor. E juntos podemos transformar, em realidade, o sonho de um país mais desenvolvido, mais inclusivo e mais equitativo. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leia Teten, sem serviço a mútua com o órgão de soberania roto, a que constrói no desenvolvimento do país. O caminho à nossa frente é nobre e necessário. Trabalhamos unidos, transcendendo diferenças partidárias focadas no bem comum. Que cada dia neste Parlamento seja uma oportunidade de honrar a confiança do povo e de mostrar que o espírito da união que vimos durante as ilustres visitas que tivemos nas últimas semanas possa perdurar no nosso trabalho diário. Concluo reafirmando o meu compromisso e convocando cada um de nós a dedicar-se arduamente aos reais interesses da nossa nação. Juntos, já provamos que podemos realizar grandes feitos. Continuemos, pois, a construir o Timor-Leste que o nosso povo merece e sonha. Participa e abertura a sessão legislativa da rua e a legislatura da ANEM em Parlamento Nacional. A ANEM é o primeiro-ministro com relação ao Guzmão, o membro do governo Ciro, corpo diplomático no convidado Cirocelo. Agostinho da Costa, Marito da Costa, GMN.